E aí moçadinha, tudo beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai falar do mecanismo de ação das gliclosinas, quer dizer, a parte que eu mais gosto, né? Então eu montei, gente, um mapa mental tentando resumir esse mecanismo de ação, onde a gente vai ver os efeitos da gliclosina em cima do controle glicêmico, que é o que normalmente é o que interessa a planta de diabetes coral, ele fazer redução glicêmica, mas também eu incluir ali os efeitos extra-glicêmicos, quer dizer, quais são os efeitos terapêuticos benéficos que a gliclosina pode produzir em outros parâmetros, como por exemplo, pressão arterial, saúde cardíaca, enfim, então um mapa mental bem completo para a gente esmiuçar ao longo desse vídeo. Vamos lá? Então vem comigo. Desenhar o nosso mapa mental juntos aqui, para a gente entender quais são os impactos fisiológicos das glifosinas. Então é o seguinte, a gente já sabe, comentei com vocês, que esses medicamentos, eles vão ter como alvo o cotransportador SGLT2, lá no néfron, né? Túbulo contorcido proximal segmento 1, S1. E que é responsável por reabsorver 90% da glicose. Então a gente sabe que as glifosinas, elas não vão impedir o SGLT1 de estar reabsorvendo que está lá naquele pedacinho final do contorcido proximal. Então você ainda tem alguma coisa ficando, né? Sendo retida para o SGLT1, mas ele não vai dar conta de reter tudo, então uma boa parte vai ser perdida. Então quando a gente faz a inibição do SGLT2, eu já comentei com vocês, a gente inibe, a gente reduz, na verdade, a reabsorção da glicose, né? Vai ficar só por conta do SGLT1, que tem uma capacidade de transporte menor, mas ele ressegura alguma coisa. Bom, então o que a gente vai ter? Se a gente tem a glicose sendo menos reabsorvida, significa que ela vai ficar mais concentrada dentro do túbulo do néfro, né? No lúmen tubular a gente vai ter o aumento da concentração da glicose e isso vai fazer com que a gente tenha essa glicose saindo pela urina, o que a gente chama de glicosúria, né? Essa glicosúria, gente, ela vai produzir a redução glicêmica. Você está perdendo aquela história que a gente já falou. Você está perdendo a glicose na urina, então você vai ter diminuição da glicemia. Legal, esse é o efeito em cima da glicemia, né? Como controle glicêmico, esses medicamentos, eles atuam como? Aumentando a excreção de glicose pela urina, tá? Acontece aqui também, olha só, que quando a gente inibe SGLT2, isso vai produzir outras repercussões. Por exemplo, a gente vai ter redução da reabsorção do sódio também, tá? Boa parte do sódio aí, mais de 60% dele é reabsorvido no túbulo contorcido proximal por esses transportadores, tá? Não só eles, mas eles principalmente, SGLT1 também. Só que se a gente tem um deles bloqueado, a gente vai ter redução dessa reabsorção do sódio. Significa o quê? Que a gente vai ter o aumento do sódio no túbulo. Mesma coisa que aconteceu com a glicose, vai acontecer com o sódio. Eles vão ficar lá, né? Chupando o dedo, não vão voltar pro sangue. Porque a portinha lá de acesso pra ele está fechada pelo medicamento. Essa presença do sódio, do aumento das concentrações de sódio no túbulo, vai produzir a excreção do sódio pela urina, um processo que a gente chama de natriurese, tá? Então o indivíduo vai perder sódio pela urina da mesma forma que ele vai perder a glicose. Vão embora, né? Vão descer aquele tobogã lá, tuboágua, em direção à bexiga urinária. Depois lá na frente, na ureter, depois, até chegar na bexiga. Até ser eliminado. E aí, então, essa natriurese, né? A gente vai, o indivíduo vai diminuir, se ele está perdendo sódio na urina, ele vai diminuir esse sódio aonde? No sangue. Uma situação que a gente chama de hiponatremia, tá? Essa redução do sódio no sangue. Bom, o aumento da glicose e o aumento do sódio no túbulo vai produzir o quê? Retenção hídrica. Então a gente aumenta a retenção hídrica porque eles são osmóticos. Então eles seguram moléculas de água ao seu redor. Esse aumento da retenção hídrica, então lá no túbulo, pensem lá dentro do túbulo, a gente vai ter as moléculas de glicose e de sódio que não vão voltar para o sangue e aí junto elas vão atrair água e vão segurar água com elas. Então a gente vai ter um aumento do quê, gente? Do volume de urina produzido, né? Então a gente vai ter o indivíduo manifestando uma poliúria. Tá? Então essa poliúria vai ser apresentada. Por isso que é comum as pessoas que fazem uso desses medicamentos relatarem que estão com a mixão mais frequente, né? Tiveram um aumento da mixão, quer dizer, estão fazendo mais xixi, né? Bom, da frequência de mixão, né? E essa poliúria você tá diminuindo o volume do corpo, né? O corpo tá perdendo água, tá perdendo líquido. Então você vai ter uma desidratação corporal, né? Por conta, se for muito excessiva também. Você vai ter uma redução volêmica, né? Quando a gente fala em volemia, a gente tá falando de volume sanguíneo, né? Terminação mia, quando a gente fala, a gente tá se referindo a sangue. Então a diminuição da volemia, né? Que vai ser produzida por esse aumento de líquido que tá sendo excretado pela urina. Quer dizer, tá sendo produzido pela poliúria. Então a gente vai ter redução da volemia. E a hiponatremia, ela também vai contribuir com isso, né? Porque o sódio, como ele retém água, se ele tá em menor quantidade no sangue, a gente vai ter menor retenção de água no sangue. Então isso também contribui pra queda volêmica, tá gente? Então vamos lá, ó. Fiz um mapa mental caprichado aqui, grande. Bem completo. Então essa redução da volemia vai ter que tipo de repercussão? Tcharam, tcharam. Olha lá, a gente vai ter redução da pressão arterial. Né? Se eu vou ter redução do volume sanguíneo, a pressão cai, né gente? Então essa pressão, olha só, segundo os trabalhos aí, eles mostram que os indivíduos têm redução da pressão arterial sistólica em até 4 milímetros de mercúrio e da pressão arterial diastólica em até 2 milímetros de mercúrio. Olha só. Então ele faz um efeito bacana em cima da PA, né? Então vocês sabem que os indivíduos hipertensos, eles utilizam um dos medicamentos que eles usam pra controle de pressão é diurético, né? Justamente pra promover a queda da PA por essa via. Quer dizer, produzindo poliúria, redução de volume e isso vai impactar na redução da pressão arterial. Então se uma pessoa que é um diabético, que já faz uso, por exemplo, de um diurético, de um tiazídico, né? É interessante rever essa prescrição em termos de concentração e de possologia, de frequência de uso, de dose, enfim, pra fazer um ajuste e pra ele não ter também um impacto maior ainda em cima dessa questão da pressão arterial. E essa história, em vez de ir pra uma normotensão, ele partir pra uma hipotensão, né? E o indivíduo que já tem hipotensão ou já tem a pressão normal, quer dizer, ele não é hipertenso, também tem que ficar ligado nisso, porque a pressão dele pode cair e ele vai ficar naquele estado de prostração e tudo que não é legal. Então esse efeito é benéfico pra aqueles que são hipertensos, né? Então você vai ter dois efeitos benéficos num medicamento só. Se a gente pensar no indivíduo diabético e hipertenso, então esse medicamento ajuda no controle glicêmico e vai ajudar também no controle pressórico. Bom, esse aumento do sódio tubular, gente, também vai ter outras repercussões. Muita atenção aqui agora. Quando a gente tem o aumento do sódio no túbulo, isso vai diminuir a ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é aquele sistema de controle que a gente tem no néfron, né? Que se inicia com a ativação de mácula densa, que tá lá no túbulo contorcido distal. E isso leva a produção lá na frente depois de angiotensina 2 e liberação de aldosterona, que produzem o quê? Vasoconstrição, né? Angiotensina 2, vasoconstrição, aldosterona, retenção de sódio. Só que acontece o seguinte, ó. O sinal que tá chegando aqui é o quê? Que a gente tem sódio demais. Então não precisa de aldosterona, né? Eu tô com muito sódio no túbulo. Então significa que eu tenho muito filtrado. Porque esse sistema ele é ativado quando você tem redução do filtrado glomerular. E o que sinaliza essa redução do filtrado é a redução da concentração do cloreto de sódio. Aqui no caso eu tô com aumento do sódio. Então eu vou ter redução da ativação da mácula densa, tá? Então esse sistema, a reina de angiotensina aldosterona, ele vai ter uma diminuição da sua atividade. E isso vai contribuir ainda mais pra quê? Pra diminuição da pressão. Por quê? Porque a angiotensina 2, como eu falei, ela produz vasoconstrição, ou seja, aumento da resistência vascular. E isso vai produzir aumento da pressão. Então um sistema que é hipertensivo, ele vai estar reduzido de atividade. E isso vai contribuir pra essa diminuição de pressão. Legal, né? Bom, essa redução volêmica, então essa é uma repercussão, tá gente? Então a gente falou da glicemia, que a gente já tá falando da PA, já é um efeito extra-glicêmico. Essa redução da volêmia também vai fazer redução da pós-carga cardíaca. Que é aquela força, aquela tensão que a parede cardíaca fica submetida, né? Durante a diástole, né? Quando ela precisa receber a carga de sangue, né? O carregamento, o volume sanguíneo. E quem determina a pós-carga é o retorno venoso. Se eu tenho redução da volêmia, eu vou ter redução desse retorno. Consequentemente, eu vou ter uma redução dessa pós-carga, tá? Bom, além disso, a pressão arterial diminuída, isso vai diminuir um outro parâmetro cardíaco, que é a pré-carga, que é determinada pela resistência vascular das artérias de saída do coração. Então se a pressão dentro da artéria estiver alta, a pré-carga também vai se elevar. Se a pressão na artéria estiver baixa, a pré-carga diminui. E aí a gente sabe o seguinte, gente. Tanto pós-carga quanto pré-carga, quando elevadas, elas simbolizam, na verdade elas produzem, vamos dizer assim, uma sobrecarga cardíaca, né? Então o aumento da pós-carga, o aumento da pré-carga, estão associados a um aumento do trabalho cardíaco. E aí se a gente diminui, né, tanto uma quanto a outra, que no caso a gente tem efeito em cima das duas, a gente diminui essa sobrecarga cardíaca. Quer dizer, o coração, ele não vai ficar mais tão sobrecarregado. O trabalho dele vai ficar mais tranquilo. Então, esse aumento de sobrecarga que leva a uma situação que a gente chama de insuficiência cardíaca. Então se você diminui essa sobrecarga, diminui o peso em cima do trabalho cardíaco, o coração vai ficar mais de boa. E aí você diminui todos aqueles riscos associados, né, que são complicações da insuficiência cardíaca, como por exemplo, infarto agudo do miocárdio, tá? Então você diminui essa sobrecarga. E aí o que que acontece? A gente sabe que problemas cardiovasculares são complicações, né, clássicas do indivíduo que tem diabetes. Quase obrigatórias, infelizmente. Então esse medicamento, ele vai diminuir, vai ter esse efeito direto em cima dos parâmetros aqui cardiovasculares. E aí vai diminuir a morte cardiovascular. Então isso aqui, gente, são trabalhos, assim, muito interessantes que foram lançados há pouco tempo com os três representantes, né, com as três gliflozinas, quer dizer, empa, dapa e cana, que mostraram essa melhoria, essa redução dos óbitos por problemas cardiovasculares de indivíduos diabéticos. Mas também mostrou melhora de indivíduos com insuficiência cardíaca que não tinham diabetes, tá? Porque acontece o seguinte, esses medicamentos, eles não têm um potencial muito de produzir muita hipoglicemia. Então eles estão sendo já utilizados em indivíduos que têm insuficiência cardíaca, que não necessariamente apresentam diabetes, não diabéticos. E esses indivíduos estão tendo uma melhora do funcionamento cardíaco, tá? Em função dessa... Isso aqui é uma ideia no geral, mas não se sabe exatamente o mecanismo de ação, tá, gente? Aqui a gente tá partindo da diurese produzindo essa melhora. Mas acredita-se que pode ser que o medicamento, ele atue diretamente no alvo cardíaco também, produzindo outros efeitos, tá, benéficos. Isso tudo tá em estudo ainda, é muito recente. Bom, essa redução da ativação do sistema renino-jotecino-dosterona, que a gente sabe que é um sistema que tá envolvido na regulação da pressão arterial, mas também tá envolvido na regulação do filtrado glomerular, ele também vai produzir um outro efeito em cima do rim. Então se eu tenho ele menos, quando ele é ativo, vamos pensar assim, ele produz, ele aumenta a filtração glomerular porque ele aumenta a pressão hidrostática no capilar, o que produz mais filtrado. Por quê? Esse sistema ele é ativado, gente, quando a filtração tá baixa. Então ele é ativado pra aumentar a filtração, tá? E aí isso envolve vasoconstrição e vasodilatação das arteríolas aferente e eferente lá do néfron, né? Na verdade a gente tem uma vasoconstrição da eferente e dilatação da aferente, então aumenta o aporte sanguíneo e diminui a passagem de saída e isso dentro do glomerular aumenta a pressão e a gente vai ter mais filtrado. Então aqui a gente tá falando que esse sistema tá sendo menos ativado, então consequentemente a gente vai ter menos esse efeito de hiperfiltração, de aumento de filtração. Então eu vou ter redução da pressão glomerular nos capilares e isso vai diminuir muito as lesões renais agudas, que muitas vezes são produzidas por um excesso de força dentro do capilar glomerular, tá? E aí o que eu vou ter aqui, gente? Uma redução da albuminúria. Se eu vou ter menos lesão, eu vou ter menos escape de albumina, tá? Mas esses efeitos eles são melhor vistos nos indivíduos que ainda estão com o rim bem preservado, quando ele não apresenta grandes lesões, tá? O indivíduo que já tem uma lesão renal mais grave, ele não vai ter essa reversão produzida por esse medicamento. Então nesse ponto ele atua mais com uma ação, vamos dizer assim, mais profilática, tá? De evitar essa nefropatia produzida por um esforço no glomérulo. Então são os efeitos extra-glicêmicos aqui, ó. Redução da PA, redução da ocorrência, né, de lesão renal aguda com redução da albuminúria e redução, essa aqui é incrível, por morte cardiovascular. Tá ok, gente? Então a gente fica por aqui depois de descrever esse mecanismo de ação enorme aí através desse mapa mental. E a gente vem no próximo vídeo falando do lado negativo, né, desses medicamentos. Então tá, a gente se vê.